Oi, eu sou Juliano Passini e com grande prazer tenho a felicidade de dizer seja bem vindo ao programa Alma Rugby, episódio 1 Para mim o rugby é um deporte que mais que um deporte é uma escola de vida que é um valor mais caro que me parece que, que bom, que um pouquinho os apreço de tempo os leva para toda a vida, que sirva para, não só para o jogo, mas também para... para os piaceres diários e o que um ama e esses são o sacrifício, a lealtade, o companheirismo eu sempre digo que o rugby é um deporte, porque digo, formativo, porque... é um dos poucos deportes que tem lugar para todos, para o gordo, para o flaco, para o álcool, para o rápido, o lento, entre as cabeças por aí no fútbol e o gordo joga o arco, o que tem que ver de afuera e assim, no? o básquet, se eu sou senado, aí não pode jogar, o igual é o mesmo... e, bom, então, me parece que... isso é o que tem o deporte, o rugby, que depois te ensina também, em quanto ao deporte, é um deporte de muito sacrifício, é um deporte porque um aprende a lealtade e a honestidade, é porque é um deporte de contato e se um não é legal e honesto e não respeita as freitas, se transforma em um ring de boxeio, e a mala intenção entre nós, os jogadores de rugby, não está aceitada, são valores que um adquirindo que depois, no dia a dia, na vida cotidiana de um, um pode aplicar, e depois há muitos, não? o companheirismo, que isso também se adquire em todos os deporte de conjunto, há muitas coisas que você vai adquirindo que servem para a vida. Eu acho que eu tive muita sorte que sempre as pessoas mais grandes, quando eu comecei tanto no Puma como no Clube, sempre me han cuidado, me han tratado muito bem, e acho que isso começa um pouco também, que um se vai ganando o respeito, então quando um por aí é pequeno, e os mais grandes veem que um se sacrifica e que um faz força, e que um não baixa a cabeça e sempre tira para frente, eu acho que o valoram e depois um se vai ganando o respeito, e quando um vai crescendo, por aí tem que assumir a responsabilidade de transmitir isso que um aprendeu, os valores que um aprendeu, e um tratamento de transmitir a os mais jovens. Eu acho que quando somos mais jovens, para mim tem que corrigir, ou tem que ensinarles, e por aí tem que transmitir mais que ensinarles. E assim é como se vai deixando um velado, e assim é como o rugby segue transmitindo seus valores. Eu tive muita sorte de jogar no só na Argentina, mas na Inglaterra, na Irlanda, na França, e me deixo amigos de todas partes do mundo dentro dos equipos que eu jogo, e também com os rivales. Isso é o que te dá o rugby, te dá a oportunidade de abrir portas, de conhecer gente, e criar uma rede de contatos que é incrível. Quando te queres dar conta do lugar onde vais, tens alguém para chamar para tomar uma cerveza. E essas coisas me as deu o rugby, não? A mim o rugby me dá muito. Não só me dá a possibilidade de viajar, de conhecer lugares, me dá a possibilidade de viver em outro lado e conhecer distintas culturas. E tudo isso te abre muito a cabeça, e acho que... Nada, eu sou um agradecido para mim, não? E como sempre, o que mais ou o que melhor me deu o rugby, mais além do jogo, mais além do deporte e demais, são os amigos, não? Os que um cosechou, por fim e acabo, depois de tantos anos, eu acho que posso ir a quase toda parte do mundo e vou ter um amigo para... Donde quedasse. Exacto. Donde quedarme ou compartilhar uma comida. Sim. O rugby, como todo o deporte conjunto, acho que tem muita diversão. Você compartilha as travesuras com amigos, você tem a forma de divertir, você faz com seus companheiros. Eu tenho muitas anécdotas dentro e fora da cancha, mas... Mas, que se eu... Mas, às vezes, também, a uns ensinam que o que queda em um equipe é de um equipe, e só respeito... Não só o melhor contador de anécdotas, mas sim, temos muitas. Eu joguemos muitos anos no selecionado, e sempre digo que sou um afortunado, porque... Porque não só joguemos com os melhores de Argentina ou com os melhores do país, mas tive a sorte que com muitos deles terminé, e sou muito amigo. São de meus melhores amigos, com os quais poder jogar com os melhores, que sejam seus amigos, é uma sensação única, e que te leva a compartilhar coisas muito fortes. Bom... No, o mensagem, me parece que... Como sempre digo, tem que soñar. Soñar... forte e em grande, e tem que perseguir os sonhos, mas também saber que nada se logra sem muitos sacrifícios, com o qual, tem que sacrificar-se e sempre soñar em grande. Um saludo grande ao Marraki, e, bom, desde aqui, a hermandade argentina, nos acompanha, e nos vai seguir, nos sientam neste hermoso torre. Obrigado, Felipe. Um regalo... Muito obrigado por... Muito obrigado por... Muito obrigado por estar com a gente nesse primeiro episódio do programa Alma Rugby. É muito especial pra gente, não só pela excelente entrevista que a gente teve com esse ídolo do Rugby Mundial, mas também por tudo que o primeiro episódio simboliza. Obrigado. E pra comemorar isso, vamos fazer o sorteio dessa bola do Rugby Championship. Pra saber como participar, acompanhe a nossa fanpage no Facebook, lá você vai saber mais detalhes. Agora, pra nos apoiar, clique aqui embaixo, curta esse vídeo, assine nosso canal aqui no Youtube, e também nos acompanhe no Facebook. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.